Mais de 40 mil ingressos vendidos galera, é isso mesmo, torcida do esporte tá que tá. Decisão no próximo sábado na Arena de Pernambuco, às 4h da primeira tarde, esporte náutico, esporte pode até perder por um gol de diferença que será campeão. Aliás, o 44º título da história do esporte está em jogo. Detalhe é que o Mariano Sosso não pôde comandar o time, né, contra a equipe do náutico lá no campo porque estava suspenso, mas vai estar na Arena de Pernambuco comandando a equipe rubro-negra diante do náutico nessa final. E essa semana é uma semana importante também pro Mariano organizar esse time. Óbvio, o Filipinho tá, um tratamento intensivo, poderá jogar, vai depender do departamento médico também dessa transição, mas o time do esporte, eu acho que se o técnico Mariano Sosso manter o mesmo time com essa pegada, essa transição, a tendência é que o esporte possa ser vitorioso também nesse segundo jogo. Lembrando que o esporte venceu o jogo por 2x0. A propósito, né, o zagueiro Chico, ele já se apresentou, se despediu lá do Novo Horizontino e agora está à disposição do esporte, mas ele não vai poder jogar o Campeonato Pernambucano nem a Copa do Nordeste, e sim a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas um grande campeonato o jogador Chico. Torcedor me pergunta na rua, Roberto, já posso comprar faixa? Roberto, o esporte é campeão? É, torcedor, é, torcedor do esporte. Tá vivendo uma semana alegre, feliz, né, decisiva, importante. Eu acho que o torcedor do esporte tem mais a que comemorar, viver, já andar com uma faixa na rua, mas ainda tem jogo, né, se o Náutico vai conseguir viver, é muito difícil, sinceramente é muito difícil, tá? Eu não vou falar porque, geralmente, né, quando a gente tem um pouco mais de experiência, a gente aguarda mais um pouco para ver o que acontece dentro das quatro linhas. Enfim, né, a equipe do esporte tem a faca, o queijo, para fazer a festa na Arena de Pernambuco. Aliás, me surpreendeu, sem sombra de dúvidas, essa venda de ingressos, galera. 40 mil ingressos, aliás, eu vou passar até um número exato, mas o torcedor do esporte tá vivendo uma fase, né, de harmonia, né, de um casamento perfeito com esse time do esporte no momento. Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Claro que eu vou me limitar a falar sobre o Campeonato Pelambucano. Não vou falar nada de Série B ainda, né, de terceira fase da Copa, da Copa do Brasil, né, dessa fase da Copa do Nordeste, mas eu vou falar sobre o Campeonato Pelambucano, sim, senhor. Ó, esse que é recolhido, a Bete Nacional, que é parceira aqui do nosso canal, aponte a câmera do seu celular, do seu smartphone, entre, crie a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, de moral, e aí começa a profetizar. Você tá vendo esse que é recolhido? Então aponta a câmera do celular. Ah, Roberto, mas eu tô assistindo no celular. Não tem problema, você vai aqui no link na descrição do vídeo, clica, entra, código RNTV, código da gente, profetiza à vontade, você vai se divertir no site, fique muito à vontade, esse, né, essa é a nossa Bete Nacional. Profetize na Bete do Vinícius Júnior, a Bete da Ludmila, a Bete do Brasil, profetize na Bete Nacional, aposte com responsabilidade. Bom, tá aqui, a parcial do esporte de 40.079 ingressos vendidos. Aí já tem os setores escotados aí, ó. Sul inferior esgotado, Sul superior esgotado, e Norte inferior também esgotado. E aí o torcedor do esporte fica eufórico, né, vive um momento realmente ímpar. E eu diria que o torcedor do esporte tá certo, porque a gente vê uma equipe que não tá jogando essas coisas, mas tá vencendo, e o importante no futebol é vencer. Às vezes, né, tem treinador que diz o seguinte, que eu quero jogar feio e vencer e ganhar, jogar feio e ganhar. Eu não sei até quando vai, mas é por aí. E assim, o nível técnico dos adversários que o esporte enfrentou pra esse investimento que o esporte fez, ainda não tem um parâmetro linear. A gente não pode dizer, ó, esse é um parâmetro, até porque, por exemplo, na Copa do Nordeste, Fortaleza tá que tá, né? Você vê aí, não foi bem na Copa do Nordeste, até na final do campeonato cearense empatou com o Ceará, o Bahia acabou perdendo do Vitória. São as equipes que jogam Série A e que o esporte enfrentou, né? Empatou com o Fortaleza e perdeu do Bahia. Na verdade, a gente sabe como é uma Série B, que vai ser bastante disputada. Mas como eu prometi pra você que eu não vou falar de Série B, falar de Campeonato Pernambucano. Acho que o esporte tem tudo pra comemorar esse título. Acho que o esporte tem tudo pra vencer. Mas precisa ter atitude, até porque tá chegando um novo técnico aí, tão falando de Mazola, que Mazola deve assumir, Mazola que já dirigiu a equipe do Esporte Clube do Recife. Então, ele vai com certeza dentro de uma semana tentar motivar, vai trazer... Será que ele traz o Zé Roberto aí pra palestrar pro Náutico? Enfim, vai ter que agitar o time, a equipe do Náutico. E o esporte não pode entrar com essa história de que já ganhou, que já é campeão, que não é assim que funciona. Aliás, eu lembro de uma decisão, acho que foi 2011, se eu não me engano, foi 2010, 2010, se eu não me engano. O Náutico tava ganhando de 3 a 0 o jogo nos aflitos pro esporte numa decisão. E o esporte conseguiu fazer dois gols, inclusive um com o Tobi, zagueiro. Eu lembro desse jogo. E aí teve o jogo na volta e o esporte venceu por 1 a 0 com um gol de Leandrão. Então, é o futebol, já vi muitas coisas acontecerem. Você já imaginou se tá perdendo o jogo por 3 a 0 e buscar na casa do adversário 3 a 2 e aí trouxe a decisão, precisava só de 1 a 0 e conseguiu vencer. Quer dizer, tem tudo isso no futebol, tem esse momento realmente diferenciado, tem, eu sempre digo que o detalhe, o erro de alguém, o erro de um arbitragem, um pênalti, enfim, uma bola recuada, muda toda a história do jogo. E a gente sabe. Aí você vai dizer, mas Roberto, mas o time do Náutico não tem condição de ganhar no esporte? Eu acho que não, eu acho que não tem. Se o esporte jogar, ter aplicação, acho que o Náutico não tem condição dentro de uma vida real. Mas o futebol não é uma vida real. O futebol nem sempre o melhor ganha, nem sempre o que tem mais dinheiro ganha, nem sempre o que tá jogando melhor ganha. É assim, é o futebol. O futebol é isso, é essa paixão louca que o brasileiro tem e que realmente faz a diferença. Então, vamos esperar, né? Pra gente ver o que é que vai acontecer, mas a tendência é que o esporte realmente faça a festa. Torcida única, torcida do esporte, esporte ganhando por 2x0, esporte com time melhor, esporte podendo até amassar o Náutico na arena, tudo isso pode acontecer. E, claro, conquistar o título que é mais importante. Aliás, eu sempre digo o seguinte, que os campeonatos regionais, mais precisamente, os campeonatos estaduais com a eleição na CBF, a valorização desse campeonato é impressionante porque dá direito, hoje, os campeonatos estaduais, eles dão direito à Copa do Brasil, à Copa do Nordeste e a competições, com exceção daqueles clubes que já estão na Série A, Série B ou Série C. Então, é uma valorização gigante dos campeonatos estaduais que estão realmente em alta. E a gente vê grandes decisões aí na Bahia, no Ceará, em São Paulo, em Pernambuco, no Rio, enfim, mas vejo esse momento ímpar do esporte. O esporte tem faca ou queijo, como eu falei, tem a taça na mão e só falta levantar. E aí, essa é a expectativa do torcedor do esporte que ele consiga realmente mais um título, 44º título da história do esporte do Recife. E para o Mariano, o Sousa vai ser importante, vai dar uma tranquilidade para ele poder trabalhar mais esse grupo, para ele poder organizar mais esse time. O esporte se reforçar, buscar mais jogadores para uma Série B que vai ser difícil até para a Copa do Nordeste. Vai ter uma decisão contra o Ceará jogando na Arena. Depois vai ter terceira fase da Copa do Brasil, jogo ida e volta. E a principal competição que é a Série B. Eu acho o seguinte, você pode até falar o Campeonato Pernambucano foi cheio de altos e baixos, teve muito erro de arbitragem, teve muita confusão, teve tudo isso, mas ainda movimenta sem sombra de dúvidas sua excelência ou torcedor. Você vê aí, o esporte, mais de 40 mil ingressos vendidos até uma segunda-feira, galera. Ainda tem terça, quarta, quinta, sexta, quatro dias e mais o sábado que é o dia do jogo. Então, essa torcida do esporte mostra a sua grandeza e mostra realmente o seu tamanho. é gigante, apaixonado dessa nação rubro-negra e vai com tudo para a decisão com o Clube Náutico a parede. E o que acontece, galera, é que a gente vai ver esse time do Náutico diante do esporte buscar superação, tentar de todas as maneiras jogar para conseguir o resultado, mas tecnicamente o time do esporte é bem melhor. Aliás, quero que você já dê o palpite aqui, você acha que já é campeão, já mandou fazer a faixa. Enfim, comenta aqui, mas deixe o seu recado, deixe o seu like, o seu joinha, é importante demais para a gente. Desde já, eu agradeço, galera, a sua participação. Se você puder, se inscreve no nosso canal, dá essa moral, pode se inscrever, então se inscreve aí, marca seus amigos aí, tá bom? Muito obrigado, grande abraço, valeu, fica na paz de Deus, mas não esquece o like não, não esquece o joinha. Aplausos 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 Aplausos